Música Presidente da República promove o oficial Efe Vietilina em Lima para o posto Brigadeiro-General no Maisor-General. Oficial Valentil Força Defesa Timor-Leste em Lima no Presidente da República promove o Quintané na entolo para o Major-General e para o Brigadeiro-General no Idacelo para o Comodoro. Se o Estado-Maior-General FFDTL, Tenente-General Falo Ratelai-Catete, promoção Né, ranesan apreciação para dedicação ao serviço durante a instituição. Para cada um dos generais que se encontram nesta nobre casa do povo, porque perseveraram, demonstraram capacidade, grande determinação e lealdade durante a luta da libertação nacional. Para os generais, o Major-General Américo Ximérez Sabico Abiciculi, o Major-General Cornelio Ximérez Maunana e o Major-General João Miranda Aluque Descartes. São figuras notáveis que continuam orgulhosamente a servir às FFDTL até o presente momento, pelo que esta promoção é um sinal de gratidão e apreço pela sua dedicação à prática, à pátria e à instituição. Para o Comodoro Isino das Neves e o Brigadeiro-General José da Costa Trixi, esta promoção significa uma fase de transição para a geração seguinte, refletindo também o reconhecimento do vosso serviço à nação e às Forças Armadas. Ambos são incumbidos de maiores responsabilidades. Formar, liderar e inspirar os homens e mulheres soubam a vossa responsabilidade. O caminho a percorrer será exigente, mas estou confiante de que a vossa experiência vos equipou com uma base sólida de competência e de liderança para enfrentar os desafios que se avizinham. Oficial FFDTL na em Lima, neve reta promoção, o se presidente da República Macanesan, Brigadeiro-General Américo Siménez Sabica Bessiculit, Brigadeiro-General Cornelio Siménez Maunana, Brigadeiro-General João Miranda Aluc Descartes, o maior-general, no coronel José da Costa Soares Trix, o Brigadeiro-General, no mos capitão Mar Iguera, Isino das Neves, o Comodoro Celina López, Agustinu da Costa, Jemen.